Alinhe seu visual de marca. Primeiro elemento. Primeiro elemento. Pegando fogo, hein, Gil? Primeiro elemento. Alinhe seu visual de marca. O que é visual de marca, Clarín? Que parte é essa? Que parte visual é essa da minha marca? É tudo que as pessoas veem, olham, observam a respeito do seu trabalho quando a sua boca está fechada. Ai, Clarín, mas eu não sei até que ponto o visual é importante, hein? Bom, se você vende para seres humanos, o visual é completamente importante. Agora, se você vende para portas, eu vendo para portas, Clarín. Quem passa o cartão para mim são portas. Portas de madeira. A minha persona são portas. Elas que passam o cartão para mim, as portas têm cartão, elas passam o cartão para mim. Aí, se o teu caso é vender para portas que passam o cartão para você, aí você não precisa ativar o visual mesmo, não. Aí está tudo certo. Vai do jeito que tu tiver, Jean. Remela no olho, blusa amarela debaixo do sovaco, está tudo certo. Ninguém vai ligar, não. Porque a porta não tem olho, ela não vai ligar. Agora, se você vende para seres humanos pessoas, você precisa entender que pessoas se conectam nos seus sentidos. Visão é um dos principais sentidos do ser humano. E os nossos sentidos se conectam com o nosso racional para entender o seguinte, essa situação, eu estou diante dela, estou diante de uma pessoa, estou diante de uma profissional. Não importa o segmento dela, ela presta serviços, ela vende produtos, é e-commerce, é loja física, negócio local, não importa. É uma infoprodutora. Eu estou diante dela, estou vendo o universo dela, o cenário dela, estou vendo ela aqui na minha frente. Como é que os meus sentidos são ativados nesse exato momento? Os meus sentidos são ativados para perceber o seguinte, o que ela está me mostrando está compatível com o que ela está me falando. Se estiver compatível, olha aí o meu visual entrando em cena para me proteger. Se estiver compatível, o meu visual entra em cena e diz assim, faz sentido. Faz sentido. Me desperta confiança. Agora, quando o meu visual, ele não está alinhado com o que eu estou falando para você, como é que o seu cérebro responde? O seu cérebro ativa o órgão do sentido chamado visão, percebendo que está sendo falado uma coisa, mas está sendo mostrada a outra, o seu cérebro interpreta isso como incoerência. E a incoerência é traduzida como desconfiança. E quando eu não confio, eu não passo o cartão. E aí entra aquela estrutura que é muito comum para todas nós. Quer dizer o seguinte, não sei, o santo não bateu. Quem aqui já experimentou isso aqui com algum profissional? Quem aqui já experimentou isso aqui com algum profissional? Você olhou para o profissional, você viu o profissional, não sei, parece que o santo não bateu. Quem aqui já teve essa perspectiva? Já teve essa sensação? A gente pensa que essa sensação, não é, rainhas? É espiritual só. Ah, é espiritual, é energia espiritual que não bateu, clarinha. Será que é só isso? Será que o seu cérebro, muito bem dotado de material, de ferramenta, para colocar você no mundo de um modo mais seguro, será que não é o seu cérebro falando para você que existe incoerência captada naquela pessoa, naquela postura, naquele visual, naquela fala, naquele cheiro? Quantas vezes acontece de nós estarmos diante de nosso cliente, nosso futuro cliente, diante do nosso público, da nossa audiência, do nosso bonde, e aí a gente tem uma mensagem tão rica, a nossa mensagem é tão foda, a nossa mensagem é tão útil, o nosso trabalho é tão útil, poxa, Clarinha, eu tenho um produto que ele é realmente muito bom, eu tenho um serviço que ele é realmente muito bom, Clarinha, mas eu não entendo, eu falo bem dele até, mas eu não entendo, quando eu vou, não sei, eu abro aqui os meus stories, e eu faço um pitch, eu faço uma oferta para ele, as pessoas não veem, as pessoas não passam cartão, eu abro vagas para as minhas turmas, eu não entendo, as pessoas não passam cartão, elas não veem, ou quando vem, vem muito menos do que poderia vir. Então, Clarinha, quando eu abro a minha agenda do consultório, a minha agenda do escritório, não sei, parece que está travado, as pessoas não estão chegando, cadê os meus clientes? E às vezes eu falo isso para as minhas alunas, e eu falo isso aqui para você, Rainha, a tua técnica, ela pode ser exímia, a tua técnica, a tua base estrutural, ela pode ser exímia, mas se você não estiver liderando uma marca que é intencional, que tem um visual de marca alinhado, conectado com a sua mensagem, você está gerando ruídos. E o seu cliente pode não saber racionalizar sobre isso, mas ele sabe sentir isso. Nem tudo o nosso cérebro racionaliza perfeitamente, mas ele sente, ele percebe. A gente está emitindo códigos o tempo todo, tá, Rainha? O meu cabelo, do jeitinho que ele é, bem self-fashion, saiba, ele tem um propósito de ser. Não ache que esse meu cabelo bem leoa está aqui à toa. Não ache que eu uso argolas douradas à toa. Não ache que eu uso decotes, golas em V à toa. Essas cores que você está vendo aqui no meu cenário não estão aqui à toa. As minhas unhas, o meu anel no dedo, nada disso que você está vendo, que eu estou ativando na sua visão, está aqui aleatoriamente. uma marca magnética, ela sabe ser intencional com o que ela está revelando para o seu bonde. E ela precisa em todo o tempo entender o seguinte, a minha imagem está compatível com a minha mensagem, tá, Clarinha? Que delícia. Você está eliminando ruídos. As pessoas estão passando a confiar mais em você. Elas nem sabem explicar mais uma vez, mas elas sabem sentir. E a venda, Rainha, não é um processo racional. Ela é um processo emocional. Nós compramos porque um sentimento nos é despertado. Um desejo. Uma saída é revelada diante dos nossos olhos. Nós temos um ímpeto. Nós respondemos tomando uma atitude movida por eu entendo que algo vai mudar do lado daqui. Se eu comprar o produto dela, alguma coisa... Ai, Clarinha, ela vende produtos de banho. Você não vende produto de banho, Deusa. você vende experiências de banho. Sofisticadas, refinadas, relaxantes, gostosas, energizantes. E na hora que eu decido passar o meu cartão pra você e comprar o seu produto de banho, perceba, o meu racional ele tá só justificando a minha compra. Mas quem tomou a atitude foi o meu emocional na hora que ele diz assim, ai, aquele banho relaxante, depois de um dia cansativo de trabalho em casa, no home office, aquele momento só nosso, uma boa música, aquele saio de banho, aquela experiência toda, que delícia. Passo o meu cartão. Passo o meu cartão. Passo o meu cartão.